A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que a família e as famílias francesas estavam passando O governo na época, a educação Tudo estava sofrendo influência, é claro, do que estava ocorrendo Então não tem como eu passar adiante se eu não falar um pouquinho sobre a revolução francesa com vocês Gente, vai ser rápido, nossa, pela aula de história em plena segunda-feira Menos, né? Não, é rápido, giro Ok? Então vamos lá Deixa eu ver se eu descobri Perfeito Bem no centro está Paris Embaixo, em Lille de France, vivia a família de Amélie Julien e Julie, ambos com 21 anos de idade Com muito medo, com muito medo Porque muito próximo deles, 19 quilômetros apenas Estavam ocorrendo horrores Saía da cidade de Tiai, onde eles moravam A vila, né? Não tinha mais do que mil habitantes Saía uma estrada que dava direto em versários Essa estrada, anteriormente, ocupada constantemente Levando, claro, alimento para toda a corte Então imaginam, eram carroças e mais carroças E também visitas de outros nobres Agora estava sendo ocupada por pessoas animadas Como que elas estivessem em suas mãos Em direção a versários A procura, né? Dos nobres Para alcançar justiça Por quê? O que eles estavam pedindo? Comida A farinha não parava de subir O principal alimento, que era o pão Não estava mais acessível na mesa De nenhuma família Eles estavam realmente passando fome Em Paris Não, antes em versários O rei, né? O soberano da época Nós tínhamos um governo absurdista E ele tentou reunir, claro Nobres e representantes do povo Para que eles conseguissem discutir O que estava acontecendo E também Implantar um novo regime fiscal É claro que não deu certo Falou de que, né? Fiscal por quê? O clero não pagava nenhum imposto Os nobres também não pagavam nenhum imposto Então É claro que essa reunião nem começou Só que quem estava lá Os representantes No caso do povo Acabaram se reunindo numa assembleia E começaram a discutir A implantação de uma constituição Então Felizmente para eles Infelizmente para a nobreza Estes reunidos Junto a deputados Numa assembleia nacional Por enquanto, gente Tudo que eu estou falando No papel Começaram a exigir Os direitos do povo A Igualidade Liberte Lembram? Tá? Então a igualdade Perfeito? Ok O rei Se sentindo Apoado Se sentindo É claro Ele foi Diretamente Esses deputados Levaram essa exigência Diretamente ao rei Isso nunca tinha acontecido Junto a guarda real Trinta mil homens Se posicionaram Ao redor de Paris Todos armados Contra o povo Trinta mil homens Dá para imaginar isso Eles fecharam a cidade O povo em resposta Conseguiu Saqueando, é claro Obter vinte e oito mil mosquetes Ok Estão armados Cadê a pólvora? Quem lembra Onde estava a pólvora? O bespeiro Fica a pergunta ali Estão pensando Daqui a pouco Eu quero que vocês respondam Né? Uma frase Que ficou Muito conhecida Ele era jovem Ele era advogado Depois por mítico Ele tinha Uma capacidade Ele tinha Uma empatia Ele era o homem De Falas De frases Ele conseguia construir Frases Ele conseguia Encantar o povo Tanto que ele era Líder do Jacob Vidas Perfeito? Olha a frase Que ficou Muito famosa Vocês sabem Por que Tanta gente Necessitada? Perguntava ele Para os novos Porque A faustosa Existência De vocês Devora Em um dia A substância De mil Homens Vocês sabem Já devem ter visto Nos livros Já devem ter visto Em filmes As festas Que ocorriam Os banquetes E Aconteceram Os jogos Era Dia e noite Dia e noite E todo esse Alimento Vindo Da onde? Quem pagava Os impostos? O povo Em junho Como eu falei Para vocês De 1789 Deputados Devaram O nascimento Da nova Assembleia Nacional Formaram Um parlamento Cumpridor Da vontade Do povo Desafiando O comando Do rei Foi aí Que ele Usando De 30 mil Homens Se posicionando Ao redor De Paris Tentou Aplacar A ira Do povo Em resposta Depois De terem Saqueado E com mosquetes Na mão Eles vão Em busca Agora O parlamento Desculpa Deu ter passado Quem lembra? Tomada Da Bastilha Vamos lá O que era Bastilha? Tinha sido Uma antiga Prisão Essa antiga Prisão Funcionou Na época Feudal De um local Horrível Tortugas Mortes Aconteceram Com muitas Muitas Pessoas Sendo assim Para eles Era mais do que Só pegar A pólvera Era um símbolo Mais que o símbolo O que eu vou falar É um pouco assustador Principalmente Onde a gente Se encontra Eles entram Saqueiam Matam Tiram as cabeças E espertam Em espadas Esse Espetar Em espadas E mostrar Era o símbolo Da Revolução Francesa Estava tomada Bastilha Estava iniciada A Revolução Francesa Em 1789 Certo? Perfeito? Não, não é? Horrível? A declaração Dos direitos Do homem E do cidadão É formada Essa declaração Os iluministas Na época Eles tinham ideias Quais eram Essas ideias? Igualdade De direitos humanos Igualdade Do voto Direito Aos bens Os bens Seus Não ser Da nobreza E a qualquer momento A nobreza Fazer uso Desses bens Então O que eles Estavam exigindo Foi de tal importância Que essa mesma Declaração Foi usada Em vários países Sustentados Posteriormente Em 1791 É criada A primeira Constituição É feita a primeira Constituição E a França Se torna Uma monarquia Constitucional Pera lá Monarquia Constitucional Ele voltou Voltou Então O rei da França Luiz XVI Vai Ele é monarca Mas Ele tem que seguir A constituição Ele tenta dar um golpe Ligado a outros países Que também tem monarcas Claro Que eles não querem Que a revolução francesa Essa ideia Tome outros países Ele tenta dar um golpe E quando ele está Fugindo Para a Suíça Ele é capturado Ele Vai ser Trazido E É claro Vocês sabem da história O que lhe acontece Em janeiro Ele é guilhotinado E a esposa Se não me engano Em outubro Alguns meses depois A linda Daniela Certo E comece um período Aqui que entra Aqui que é importante A gente Começar a se ligar Por quê? Tudo isso Vai trazer Para a França Um novo regime Vamos lembrar Amélie Nasce Né? Rivail Anos depois Rivail Vai estudar Na Suíça Amélie Na França Então Ela vai estar Sentindo Pós-revolução Todas as mudanças Que vieram Começa Aí o chamado Período de convenção Né? Primeiro Girondinos Depois Jacobinos Depois Girondinos De novo O que é isso? Girondinos São burgueses Alguns deles Nobres Tá? Que Em relação A algumas Das diretrizes Na Constituição Não Interessa Principalmente A questão Do voto Ai Deixa eu corrigir O voto Não é pra todos É pra todos Os homens E a gente Já vai discutir Isso Somente Os homens Tudo bem? Ok Os antigos Ou Antigos nobres A favor De reformas Burguesas Eram Conservadores Não Favoráveis Ao povo Já os Jacobinos Eles eram O povo Então Eles eram Totalmente Favoráveis Ao povo É claro E eles eram Liberados Por Robespierre Primeiro Os girondinos Tomam posse Mas em seguida Em 1793 Os jacobinos Conseguem Tomar o poder E começa A época Do terror A época Que mexeu Com toda A França Vamos pensar Os pais Chamem-lhe Eles não São O povo O pai Mãe de Amelie Vem de famílias Abassadas Então Eles estão Estão Muito Próximos Inclusive No local Onde eles Encontravam Tanto Amelie Como Rivaro Tiveram Parentes Que foram Quilhotinados Nessa época Eu não Eu não sei Se vocês Têm noção De número Mas no período Curto De tempo 18 mil Pessoas Foram Quilhotinadas Qualquer Pessoa Que fosse Contra a Revolução Qualquer Um Robespierre Perdeu A mão Até Do partido Dos jacobinos Acabaram Sendo Quilhotinados Qualquer Ideia Diferente Foi Um período Chamado Período De terror Se olha lá Nos livros De história É a mesma Denominação Período De terror Mesmo Certo No caso Como Ele No No exagero Dessa Matança Ele acaba Perdendo Força Acaba Perdendo Aliados E até Os próprios Jacobinos Acabam Entregando E ele É executar Certo Então É claro Os jacobinos Eles voltam Ao poder Mas em seguida Em 1799 Vamos lembrar Que Acaba No caso Napoleão Com a tomada Do poder Volta Atrás Várias Conquistas Que a Revolução Francesa Trouxe Então Tudo aquilo Que tinha Sido Lutado Durante Anos Com o golpe Ele consegue Retomar A situação Anterior Implanta Um novo Regime Que olha o nome O código Napoleônico Que resguarda Os direitos Dos homens Suprimindo Os direitos Das mulheres Que lhes é Excluída A cidadania A mulher A mulher A mulher Não é mais Uma cidadã Sabe o que ocorre? Ela é Posse Primeiro Dos pais Pai E depois Do marido E mesmo assim Até dos filhos Porque ela é Responsável Por tudo No lar Pela educação Pela harmonia Pela higienização Pelos cuidados Então É meio Parece pesado Um pouquinho A mulher Tem várias 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 Obrigações E poucos direitos Tá? É difícil Porque Eu vou colocar Para vocês Por que você está Falando isso? Eu vou apresentar Para vocês Uma mulher Extremamente Inteligente Autodidata Muito capaz Corajosa No ambiente Pós-revolução E pós-Napoleão Bonaparte Nasci Em 22 de novembro De 1795 Aos 27 anos de idade Julien e Julius Dois tinham 27 Se tornam Pais Ele Escrivou Um público Um cargo De importância Na época É passado Esse cargo De pai Para filho Tá? Passado De pai Para filho Doido De muitas Muitas Posses É uma família O pai Que todos Conheciam Uma família De alta cultura Coincidentemente A mãe também A mãe de Amelie Vem de uma família De artistas E artistas E artistas Renomados Antônio Antônio Quince Arqueólogo Arquiteto Historiador Influente Escritor De arte Faz parte Da família De Amelie Da mãe De Amelie A mãe De Amelie Pensa Totalmente Diferente De todas Essas ideias Propostas Às mulheres Tem frases Antes De ser Milhotinado Robespierre Colocava Que uma mulher Dentro de casa Que se colocasse A sua personalidade Causava Ao ambiente Total Desarmonia Que ela seria Responsável Pelo Desequilíbrio No lar Que ela não Poderia Ter voz Não Eu fui lendo Ainda bem Que eu não decorei Mas tudo bem Que ela não Poderia Ter voz Que ela não Poderia Ter Ideias Próprias E todas As ideias Ela deveria Aceitar Do maneiro Então Opa Eu acho Que eu estou Ah Tá É sensível A educação De Amelie É muito especial Eu senti sinceramente Um pouco de inveja Línguas universais Música Pintura Artesanato Escultura Teatro Dança Literatura Poesia Poesia Prosa Crônica Ficção Romances Perco até o ar de falar Isso ela teve Em casa Com a mãe E com a avó Os avós Materno Chameli Eram católicos E renomados Intelectuais Sua avó Materna Vinha de uma Família De artistas Como eu coloquei Olha só As mães Eram responsáveis Perãs Educação Pela educação Das meninas Diferente Das imposições Da época Em que a menina Deveria ser Instruída Apenas No que fosse Necessário Para tornar-se Útil E agradável Como futuras Donas de casa Esposas E mães Perdoa Por que você está falando Meninas Porque o menino Ia para a escola Ele ia estudar Ele ia aprender Os rapazes Tinha o direito A educação Eles podiam Frequentar as escolas A menina Ficava em casa E não ia estudar Juli Seguiu ao avesso Dos pensamentos Ainda bem Né O sonho Que a mulher Eu falei Intelectual Era o verdadeiro Flagelo De seu marido As damas Que conseguiam Expressar Seu gênio Acabavam Desdenhando Desdenhando Dos deveres De uma mulher A Miri Já apresentava Uma inteligência Muito acima Do normal Os pais Perceberam Que não tinha Como ela ficar Naquela pequena Vila Ela já tinha Mudado Uma vez Não vou entrar A gente Tinha muita Informação Das várias Ocorrências Na vida De Amélie Mas eles já Tinha mudado E viram Que mesmo O local Onde eles Se encontravam Não era suficiente Para Amélie E poder Intelectualmente Se aprimorar Então com 15 anos Para onde eles mudam Vão lá Eu dou uma chance Né? Todos vão para a França Em 1810 Isso é um colégio mesmo Um colégio na época Colégio interno Eu gostaria de fazer Uma parte agora Sobre colégios Imagina Rivail Ele recebeu Uma educação Junto a Pestaloz Eu não sei Se vocês Têm A noção Do tipo De educação Que Pestaloz Apregoava Era Amor Como assim Pégua? Imagina Uma França Mesmo sem A Revolução Em que A educação A criança Entrava Pela porta Já se fechava Os portões Não era permitido Sair A criança Não tinha mais Acesso Lá fora Só poderia sair A hora Que o dia Acabasse Ok Fora isso A forma Com que eles Eles eram Ensinados A rigidez Da educação Até a palmatória Eu achei Fotos Eu quis achar Uma foto Fofinha De uma professora Achei uma foto Com palmatória Até a palmatória Era usada Isso em Paris Todos os colégios Eram normal Já a educação De Pestaloz Eu fico imaginando Que fantástica educação Livar Ele acabou adquirindo Portas abertas Salas de aula Em que cada aluno Tinha o seu monitor Ajudando Caso ele tivesse Alguma dificuldade Se algum aluno Aplantava Pestaloz Ia lá E tinha uma conversa Muito carinhosa O aluno Acabava se aconchegando Pedindo mil desculpas Se aprendia arte Se aprendia música Enquanto eles andavam Pelas corredores Trocando de sala Música Estava sendo ouvida Ao fundo Era um colégio Muito à frente Na sua educa Então Esse tipo De educação Claro Muito curiosa E muito estudiosa E muito curta Chega às mãos De Amelie E ela se apaixona Em 1810 No colégio Interno Pareciense Ela se aprofunda Nos estudos De belas artes Fica muito claro A capacidade A vocação Que ela tem Nas artes Amelie É uma estudante Notável Torna-se uma artista Com ideais avançados Longe do repertório Rigoroso Imagina como era na época O rosto Era feito Perfeito Sem nenhuma Né Existiu um rigor Uma forma de desenhar Todos os desenhos Sairiam iguais Os artistas Não tinham ideias próprias Ah E artistas Deixe-me colocar Masculinos Os sexos masculinos Não se tinha na época Mulheres Artistas Se tinham eram poucas Amelie Amelie se destacou Amelie se destacou No grego Latim Também tinha interesse Na literatura Nas artes dramáticas Conhecia 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 Balzac Apreciava Vitor Estudou Música Romântica Ópera Canções Piano Canto E dança Entrejado O currículo Dela Então Além de Possuir Toda essa Capacidade Ela tem Uma Apertidão Para a educação E logo Isso vai ser Ficar em evidência Né Aqui A pintora Minimalista Também se informa Aos 19 anos Como uma É assim mesmo Que falava Institutora Uma professora Institutora Bodei Era assim Que ela era conhecida Institutora Bodei Professora De primeira classe Aí ela tinha Com 19 anos Que decidir Ou ela casava Tá Ou ela entrava Num convívio Ou ela se Tornava Popularmente Como era Chamada Soberona Como a família Era bastada Ela não tinha Necessidade De viver Para o marido Essas condições Financeiras Os pais Podiam Dar Ela decide Uma Quarta opção Ela vai ser Institutora Ela vai ser Professora Ela se torna Essa professora De belas artes Porque Na época Deixa eu só deixar Deixa eu só deixar lá A maioria Dos colégios Quem Administrava Era a igreja Poucos colégios Eram lá Um dos primeiros Assim Colégios Inclusive Educação Foi Rivário Pequenas escolas Ele chegou a montar Né Tinha outros Que também montaram Ele muito 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 jovem Quando ele saiu Da Suíça Ele Logo que chegou Em Em Paris Além de começar A escrever Livros Ligados A pedagogia Ele também Monta a sua Próxima Escola Sem estar Ligado A padres Isso era Raríssimo Para ele Então A Melly Ela também Começa A escrever Em 1825 Né Ela Escreve o livro Contos Primaveris Depois Em 26 Noções De desenho E em 28 O Essencial Em Belas Artes Ela não imaginava Olha Tal a modéstia Tal a Né Com toda Essa capacidade Os três Livros Dela Estavam sendo Considerados Em toda A França Não só Né Imaginem Lyon Imaginem Em toda A França Então Os três Volumes Repetirem Em todas As escolas Francesas Estavam Dotando Os seus Livros Provavelmente Provavelmente É o que Se Acredita Que foi Nesse Ambiente De Escritores Ambiente Né De Professores Que Os dois Se encontraram Amelie e Vários Eles Se encontram Começam A namorar Trocam Cartas E Através Inclusive De Uma Carta Que Eles Têm A casa E Um Anexo Uma Sala Onde Acontece O Instituto Técnico Rivaio Onde O Método Pestalozzi Vai Ser Como Eu Posso Dizer É Obedecido Fica Muito Forte Adotado Mais Do que Adotado Eles Vivem O Método Do Pestalozzi Em 35 Infelizmente O Instituto É Fechado E Os Dois Sem Que A Necessidade Por Falta Né Eles Dizem Que Ela Trabalha Com Aulas De Piano Artes Ele Dá Aulas Particulares Cuida Da Contabilidade Para Que Os Dois Consigam Os Dois Juntos Conseguem Manter Né As Contas Ok Opa Desculpa Perdão Mesmo Nossa Vamos lá Aqui Passei Sem Querer Gente Sou Eu E O D Ok Em 1855 Um Amigo De Rivail Convidam A Ver Os Fenômenos Que Estavam Em Voga Não Só Na França Em Vários Países Das Mesas Girantes E Vale Como Professor Como Homem Conto Desconfiado Apesar Apesar Estar Acompanhado De Sua Esposa Não Sente Que Aquilo Seja Verdadeiro Mas Resolve Fazer Essa Visita E Ver Qual É O Fenômeno E Por Por Porque No O Espíritos Qual É O Objetivo De Eles Virem Entrar Em Comunicação Com Os Vidros No Caso Só Um Minutinho E Perdi Um Pouco Ah É claro, quando ele começa, ele percebe a seriedade do fenômeno como um professor organizado, ele forma como se fosse apostilados várias perguntas, vocês todos sabem essa história, que ele vai começar a fazer aos espíritos, mas ele tem o cuidado de não usar o quê? A mesma médium. No caso, as respostas começam a formar, serem organizadas em pastas, essas pastas, elas são copiladas, elas são revisadas, elas são reescritas e tudo isso com a ajuda de Amelie, sua companheira. Amelie, ambos trabalham nesse processo, principalmente Rivali, ela administra uma série de outros afazeres, mas também o auxilia. Julga, acredita, distingue e seleciona, atende somente ao seu critério, confia só em seu discernimento, inspira-se apenas no Espírito Verdade, diretamente, e que nunca o abandonou. Em 18 de abril, em 57, ocorre a publicação do Livro dos Espíritos, e com a morte do pai de Amelie, ela está abertando, não só uma certa quantia, mas muitos imóveis. Essa mulher, ela administra, não só auxilia, no caso agora, vamos chamá-lo de Alun Kardec, mas ela administra em torno de 30 propriedades, 30 imóveis, como mulher. Ela clica, ela aqui, a mulher, ela que cuida dos alugues, ela que cuida dos alugues, ela que cuida dos alugues, ela que cuida do recebimento. E esses 30 imóveis, antes de mais nada, americano e irmão. Os dois acabam herdando uma série de itens dos seus familiares. eles adquirem uma vila e essa vila tem um terreno e nesse terreno Kardec pretende no futuro, além deles morarem lá ele construiu um museu e uma biblioteca espírita e mais para o futuro ainda, casinhas para aqueles espíritas idosos que não tivessem condições de pagar aluguéis quando ele está para lidar fechando caixa tentando além de levando essas caixas para fora ele tropeça na escada bate a cabeça eu fiquei meio confusa vem o apeseu o seu apeseu antes ou depois e falece a Meli chega na rua vê o marido no chão e segundo testemunhas até amigos próximos o irmão que estava lá ela não consegue ter nenhuma reação um grande amigo o seu amor faleceu em segundos e ela sempre imaginou que quando ele fosse ela gostaria de estar perto se despedindo dele bem agora vai começar um pedacinho desculpa já estourou? quantos? perdão junho que eu vou cerrar dois segundos dois segundos eu preciso falar de Le Marie Le Marie amigo de Rivaio amigo de poder ele se torna o presidente da sede espírita que Kardec e sua esposa fundaram infelizmente durante anos que pena eu não sei os horários eu te perdoe para essa parte que eu acho mais importante durante anos ele destrata não segue a doutrina cria no ambiente espírita inclusive na revista espírita espaços para várias outras doutrinas totalmente diversas do espiritismo só um caso só um caso e eu termino Le Marie ele contrata esse fotógrafo que diz conseguir John diz conseguir fotografar a pessoa com seu ente querido a graça centenas de pessoas pagam vinte francos que é uma quantia alta para a época na tentativa de reviver momentos queridos com aquele logo se descobre que é um imposto que é uma trapaça que muito dinheiro foi ganho com o objetivo não só financeiro até social de fazer o nome e acaba que leva a menina poder a senhora aos tribunais claro Le Marie é preso fica um período sai mas infelizmente nada prendeu e continua durante toda a sua vida inclusive até a morte de Amélie a não seguir a doutrina espírita que ele ajudou ele junto com Kardec né a fundar então me desculpe mesmo eu não sabia até que horas eram gente fiquem com Deus muito obrigado pela atenção e sinto a história tão longa mas muito bonita mestre amado nós te agradecemos todas essas aventuras trazemos no conhecimento e o passado dentro da doutrina espírita agradecemos a estes frutos maravilhosos que conseguiram para que nós pudéssemos hoje desfrutar as bênçãos de estarmos aqui reunidos estudando o teu evangelho mestre Jesus homens e mulheres de nossa época possamos honrar esse privilégio de estarmos reunidos e nos posteiros estudar os seus ensinamentos mestre amado seja conosco hoje agora e sempre améns